E no capítulo 1º, a guerra só aparece, olhei por causa do dinheiro. Porque quando não há nada, escuta bem meu companheiro, porque quando não há nada, escuta bem meu companheiro. Porque quando não há nada, escuta bem meu companheiro, porque quando não há nada, escuta bem meu companheiro. E no capítulo 1º, a guerra só aparece, olhei por causa do dinheiro. E olhei, eu digo-te mais, olhei, eu digo-te mais, não me importam o dinheiro, antes quero o amor dos pais. Por festas e arraiais, por festas e arraiais, Que tu ouve o meu cantar, Que tu ouve o meu cantar, Que depois virem o que querem, Metem-nos pais no ar. Tu dizes aos pais amares, Tu dizes aos pais amares, Antes de eles irem para a terra, Antes de eles irem para a terra, Mas quando os olhos fecharem, Estes os primeiros a fazer guerra. Olha só, todos assim, Olha só, todos assim, E falam da mesma maneira. Falam da mesma maneira, Tão bem me aconteceu a mim, Ouçam-lhe a sua lheira. Está bonita a brincadeira, Está bonita a brincadeira, Galinha não é peru. E galinha não é peru, Mas olha, eu não faço guerra, Eu não sou, olha, como a tu. Vou no caminho e não recuo, E sou de uma potência enorme, Sou de uma potência enorme, E o povo que te escuta, Por nesta hora ele não dorme, E se fosses como eu, Tu serias outro homem. Eu nunca morro à fome, Eu nunca morro à fome, E tu ouvi-la, camarada. E tu ouvi-la, camarada, Essa quadra foi bem bruta, Estava-me no cuboca calada. Sou mestre na desgarrada, Sou mestre na desgarrada, E eu já te dou os teus valores, E eu já te dou os teus valores, Vamos então continuar, Seja o rei dos campadores. Por aqui é que eu vim ao mundo, A culpa foi do meu pai, Que um dia não esteve quieto, Que um dia não esteve quieto, Nem a minha mãe fechou, Um buraco que tinha aberto, Senão hoje eu não existia, Para piorar tanto no alfabeto, Tu dissestes que eras mestre, Tu dissestes que eras mestre, Tu és um jardim com flores, És um jardim com flores, E que este da sua olheira, Que é o rei dos cantadores, E há quem queira dizê-lo, E há quem queira dizê-lo, Que há reis e há rainhas, E eu até gosto de ouvir, Às vezes essas piadinhas, Mas muito longe estão, De ter umas quadras com as minhas. Chega-lhe carolho, Se não sabes as minhas, Se não sabes as minhas, Tu diz que me vais levar a mal, Tu não me vais levar a mal, Canto-lhe a desgarrar, E canto para o pessoal, Canto para o pessoal, Canto para o pessoal, A arte da desgarrada, A arte da desgarrada, Falou no pai e no mãe, A mim não me esquece nada, No dia que te fizera, Ai que podia tão mal dada. Eu já tenho muita estrada, Eu já tenho muita estrada, E hoje canto ao teu lado. Aconselho-te camarada, Olhei a ter mais cuidado. No ventre da minha mãe, No ventre da minha mãe, Meu pai uma semente lançou. Meu pai uma semente lançou, E passado nove meses, Essa mesma germinou, E daí nasce o seu alheira, Para cantar aqui estou. Eu já embora me vou, Eu já embora me vou, E tu ouve-la camarada, E tu ouve-la camarada, O prazer foi todo meu, Cantar contigo a desgarrada, Que tu és bom camarada, Que tu és bom camarada, E por nome tem sua alheira, Sem alguma coisa falheira, Foi tudo uma brincadeira. Ela rufa. Tu segue a tua carreira, Tu segue a tua carreira, Faz tostra a lei vai depressa, Faz tostra a lei vai depressa, Faz tostra a lei vai depressa, Se não muda sua alheira, Um dado a segunda remessa. Caso o pouco me interessa, Caso o pouco me interessa, Eu estou cá para me interter. Eu estou cá para me interter, Não estou mal intencionado, E nem te quero ofender. Pra mim foi grande prazer, Foi a mim foi grande prazer, E tu ouve-la sua alheira, E tu ouve-la sua alheira, Por acaso não fui mau, Cantámos a virgem primeira, E acabei a brincadeira, E acabei a brincadeira, E agora eu vou a brincadeira, E eu vou-la sua alheira, 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 Eu já te estou a entender, eu já te estou a entender, mas faço que te não ouço. Eu faço que te não ouço, ergues a perna sem querer e depressa das um coiso. E agora não estou no bolso, eu vou daqui me tirar, meu senhor, os teus corpos. Meu senhor, não estou no bolso, coartos de baldebês, fica a cantar comigo. E eu sinto-me orgulhoso, e eu sinto-me orgulhoso. E o binde vem meu cantar, e o binde vem meu cantar. Já chega bem essa noite, meu pai não quer te recordar. Deixem-me o carro passar, deixem-me o carro passar, eu já sei como tu és. Eu já sei como tu és, voltaste-me bem para trás, se não pisa bem nos pés. Obrigado meu Henrique, obrigado meu Henrique, rapazes e raparigas. Rapazes e raparigas, que nesta noite he visto o caminho, para mim e das cantinas. Pescola, rapazes e 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 rapazes. Ai, quer dizer, só não brincar, caralho. Onde está o bicho, que é que esse. Vou praterre de baldebês. Ouvindo a minha gente, vou para a terra de Valdevez. Vou para a terra de Valdevez. Foi a primeira fase, tudo consigo ouvir. Ouvindo o trabalho que ele fez, ouvindo o trabalho que ele fez. Por ele ser um rapaz novo. Por ele ser um rapaz novo, e pode ficar freguês. Olha aqui para este povo. E o Henrique de Lindor, E o Henrique de Lindor, Calou a sua garganta. Calou a sua garganta, Se viu o rabo à seringa, Fugir-te não adianta. Olha, fugir-te não adianta. Eu cantei com Valdevez, E para-te apertar os ossos, Me ficará para outra vez. Sou cidadão português, Sou cidadão português, Sou cidadão português, Destes quanta do recado, Então, para-me apertar, E sempre tem o nome mal. Mas eu sei, Eu sou alheira, Essa tenho resistência, Para-me é uma desculpa, Da tua fato inteligência. E eu já vou-te explicar, Tens o nome da sua alheira, Andaste a brincar com ele, Mas comigo não é da mesma zaneira. Foi a tua maior estreira, Foi a tua maior estreira, Sigo aqui além, Sigo aqui além, Eu não brinquei com o rapaz, E brinco com o teu tambor. Cada qualidade o que tenho, cada qualidade o que tenho, já tens a língua comprida. Já tens a língua comprida, continua neste caminho, vai ser fraca a tua vida. Eu trago-a por medida, para te satisfazer, rapaz, eu trago-a por medida, para te satisfazer, rapaz. Para te satisfazer, rapaz, e depressa eu te ponho, e olhando a marcha atrás. Acelera e dá-lhe gás, que mais não vais ir dormir, mais me pôr de marcha atrás, eu vou-te por a pedir. Que não devo aqui tardar muito, que essas putas vão cair. Mas eu não vou desistir, por isso não vou para o inferno. Olha, não vou desistir, nem por isso vou para o inferno. E se andares de marcha atrás, tu te mires, é tempo moderno. Pois dirá-te para o inferno, que sou homem verdadeiro, é que andar de marcha atrás, assim ganhastes o teu milhão. Ah, não vou desistir, não vou desistir. Ah, não vou desistir, não vou desistir. Está numa hora na sala, e se quer levar o trefeiro, ainda tens de pegar. Mas não se eu vou concordar, ou eu vou-te expelicar, Vós ainda destapar os ouvidos, porque essas putas vão bufar. Reparais-se para a sua alheira, que às vezes dá o alça roto, E lhe tenho a barriga comprida, de tanto apanhar no pacote. Se foi esse o meu lote, se foi esse o meu lote, Cada um é para o que nasce. Cada um é para o que nasce, para levar o pacote. Mas levam outra chalaça, já vais cair sem razão, E o pé levar no pacote, ai meu Deus, que sensação, Mas de tantos ter apanhado, é que os colhões te caioxam. Ai meu Deus, eu vou-te alcançar, já vai-te alcançar, já vai-te alcançar, já vai-te alcançar. Mas de tantos ter apanhado, já vai-te alcançar, já vai-te alcançar e alcançar. Mas eu já estou mais escuro Mas eles já estão mais escuros E num bim para tapar buracos E num bim para tapar buracos Tu estás velho na idade Vamos trazer uns casacos E com a idade que tens E se já me pelo sapato E sei que é verdade Passar momentos ingratos Passar momentos ingratos Só por uns seres inteligentes Só por uns seres inteligentes Sim eu mijo para os sapatos Vai fugindo na minha frente Ao tu lá que aí vem gente Ao tu lá que aí vem gente E canta o de lindoso E canta o de lindoso Que olha cantar para ti assim A minha temência Tu estás a ficar jeitoso Tu estás a ficar jeitoso Que tu já estás a patinar Meu amigo sem dar por elas Tu já estás mesmo a te entrar O que sabe a sua alheira Desde o princípio ao fim E eu já te conheço bem Estudei grego e latim Mas o milagroso produto É o que pesava a ti Se não está bom para quem Vem o produto para o mercado Vem o produto para o mercado E para ser bendito aos lotes E para ser bendito aos lotes E a quem queira dizer-lhe Que alegria nos vejamos Espera aí um bocadinho Que nem todos somos iguais Mas há um estudo feito E os nomes gastam mais Mas não somos todos iguais Mas não somos todos iguais Não seguimos o mesmo caminho E pergunta-te, ó senhor Se o produto não dá jeito E eu pergunto ao velhinho Eu pergunto ao velhinho Estou no caminho e não recuo E ainda dá bem com o caminho Que é mais valente do que tu É um tempo de primavera A linha não é peru É um tempo de primavera Eu basta olhar para ele Já lhe conheço a tempera Não estamos na primavera Não ando a viver de ilusões Já percebi nesta hora Que vós andais aos imporões Deixa de estar sua alheira Assim está tudo decidido Encosta aqui, ó velhinho O teu dever está cumprindo Oh sovelheira, te perdoa Não atendes o telemalta Que é uma coisa que não presta E se calhar quem te ligou Foi quem tem te enfeitou até Deixa de estar sua alheira A minha vez vais brincar Andaste a estar mar e fino Mas agora elas vão bufar Tem que ser Eu bem te queria malhar Oh, mesmo? Eu bem te queria malhar Mas aí vai te não porém Tá saber? Tá fazendo o prago Na verdade não perdoa Eu tenho pena de ti Que tens uma mulher como Que tem outra mulher como Que tem outra terra de luz Que orgulhas ata no boa e barroso terra de bois barroso terra de bois ela é bem encurcurada e chegava bem para nós dois compro o baque e bem do bois há quem diz que eu sou o bom rapaz diz que a minha e a bem boa acelera e mete gás olha também na sua alheira a tua não fica para podes querer a sua alheira é que de se acabar não presta depois vais-me apontar na rua isso é que me enfeitou ai que puta Jesus que palavra tão ingesta que palavra tão ingesta deves ter falta de lua eu tinha-os na minha testa as depressa passei nós não somos da mesma rua não somos da mesma rua quem não sabe que adivinha eu tenho cornos na terra depois encostei-me à esquina mas nos coelheiros já estão aqui emprestou-lhe o beijadinho olha aqueles que estão para lá acumulam a ajuda das ovelhas agora coloquei-lhe os cornos os gos estão enroscados nas meias tem os cornos roca e chavinha tem os cornos roca e chavinha foi assim que eu decidi foi assim que eu decidi olha foi um par para ele mas fora há dois para ti sem querer cheguei aqui sem querer cheguei aqui és um amigo do peito olha eu aceito os teus cornos e se calhar rebundar que dizia o meu velhinho que lindos andava a me triar dizem-lhe que o fim do mundo que a formada vai acabar e portanto quem tem cor olha vai ter que os arranjar mas como sou teu amigo só um corno vou te mostrar mas depois já cabe na tua mão eu quis querer ir embora que é um cidadão português eu olho e vou-te dizer amigas de boa rir e eu peço aqui umas palmas para o artista de Valdeir agradeço a quem te fiz agradeço a quem te fiz e a mulher que te pariu e a mulher que te pariu mas talvez não foi grande rio daquilo que me entrei e o povo que a mim me ouviu e o povo que a mim me ouviu não sou